Bem-vindo a um momento especial com a Doutora Brinquedos no Disney Junior O novo brinquedo da Doutora está um pouco velho e a sua capacidade de voar bastante oxidada Descontrai, amor Ora bem... Já está! Ah! Já percebi porquê que estás tão lenta És um brinquedo antigo e não devem brincar contigo há muito tempo Por isso tens ferrugem nas ligações Já tem um diagnóstico, Hélia? Vai ser uma entrada histórica no grande livro dos doidós Tu e o teu avião sofrem de atrofia ferrujenta aguda Vou voltar a voar, Doutora Hoje estou destinada à grande pilha de bonecos ferrujentos Calma, eu vou-te ajudar Oh, tu precisas é de uma enorme pilha de abraços Ah! Tu e o teu avião vão ficar como novos Só temos de limpar tudo o que está ferrujento Só isso? Os tempos modernos são inenarráveis, inacreditáveis e também inimagináveis Inimagináveis? Bem graça! Que palavras serão estas? Mas vou precisar da ajuda de um especialista em ferrugem O meu pai! Pronto! A ferrugem saiu Mas tens de ir mexendo para que o produto entre bem nas ligações Obrigada, pai! Ness, acho que tu e o Queenie já podem levantar-vos Estás preparada para fazer piruetas? Uh! Pode ter a certeza! Uh! É tão bom estar em forma e estar cá em cima outra vez! Sinto-me melhor, muito melhor Obrigada, doutor, livrou-me do dói-dói Não me senti assim Antes de ter cuidado de mim Sinto-me melhor, muito melhor agora Ah! Tóvel! Com o diagnóstico da doutora e a ajuda do papá Bessie já pode voar Às vezes a melhor doutora tem de pedir ajuda a um adulto Continua a desfrutar de mais momentos especiais E lembra-te que podes ver a doutora Brinquedos no Disney Junior Doutora Brinquedos, no Disney Junior.